Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales aqui do canal Vou Descobrir e hoje nós vamos descobrir juntos quanto tá ganhando esse canal aqui ó, dá uma olhadinha Dinah Moraes, isso mesmo, dica de inscritos pessoal, dica muito boa, já gostei muito do canal dela aqui Vi que ela tem tipo umas novelinhas aí, inclusive ela falou no vídeo ali que eu tava olhando de The Walking Dead que eu gosto bastante Sou super fã, então já gostei muito do canal dela, nem conhecia, já comecei gostando só de ver aqui o primeiro vídeo que tá ali Como propaganda do canal dela, então já começo como sempre aqui me inscrevendo, correndo no meu também pessoal Já convidando você, se inscreve também pra você não perder nada, tem vídeo novo todos os dias, eu falo de tudo De tudo sobre o YouTube, tá? Eu falo quanto ganha aquele YouTuber, eu falo sobre curiosidades do YouTube, quanto de tudo sobre o YouTube Eu reajo a vídeos do YouTube e o principal, que eu mais gosto, eu falo tudo sobre como você ganhar dinheiro com o YouTube Isso mesmo, como monetizar o canal, como criar shorts e ganhar dinheiro com shorts Como passo a passo, como criar um canal, e onde tá isso? Tá aqui, nessa vez você vai clicar em playlists E vai vir nessa playlist aqui, ó, Guia para Novos YouTubers Olha aqui, já tem bastante vídeo aqui, já tem mais uns 3, 4 que tá pra sair, tá? Então tem muito vídeo legal aqui, inclusive eu conto aqui quanto que eu ganhei no meu primeiro mês de monetização, tá? Quando eu tinha 10 mil inscritos, tá? Eu conto tudo, tudo do tudo Então a gente vai trocando uma ideia legal aqui nesses vídeos, é só assistir eles aqui pra você aprender Ver as dicas que eu tenho, e aí a gente vai trocando uma ideia nos vídeos aí Tomara que todo mundo aí consiga ganhar um dinheirinho extra com o YouTube Porque a gente merece, né, pessoal? Todo mundo merece É por isso que eu faço esses vídeos, pessoal Pra gente ter uma noção do que que essas pessoas fizeram, né? Por que elas são tão importantes que elas... como é que eu falo assim? Como os vídeos delas são tão bons, né? A gente aprender com elas, a verdade é essa A gente aprender com elas e conseguir replicar, né? A gente servir pra gente de inspiração Então é por isso que eu faço esses vídeos Então vamos lá Eu vou conhecer o canal dela aqui Pra apresentar pra pessoas que talvez não conhecem o canal dela E se gostar já começa a seguir ela também, tá bom? Então serve como uma propaganda do canal dela 5.520.000 inscritos Na descrição fala Canal de humor sobre coisas do cotidiano com humor nordestino Olha que legal Estatísticas Inscreveu-se em 22 de agosto de 2013 Tem atualmente 2.128.000.000 de visualização Olha isso, que fantástico Eu vejo aqui, ó, o último vídeo que ela postou Foi há um dia, já teve 213.000 visualizações Fantástico O canal dela é perfeito Muita views, muito inscrito, muito tudo O vídeo mais famoso dela, vamos ver qual é O mais famoso é esse aqui, ó Brincadeiras antigas 39.000.000 de visualização Perfeito Muito legal Vamos ver aqui o mais antigo O mais antigo Não precisamos dos homens 202.000 visualizações 7 anos O outro Como terminar o relacionamento 7 anos atrás Então ela posta aí Mais ou menos 7 anos pra cá Ela tá de parabéns Realmente a capa dela Muito bem feita Olha que legal Que bonito que tá Tem a rede social dela aqui Instagram, Facebook Muito bem, hein? Muito gostei bastante Bonita Tá vendo que aqui São cactos atrás Muito bem mesmo Muito bem feita Achei o máximo Então bora aí descobrir Quanto que ela tá ganhando Eu vejo que ela postou aí 763 vídeos até hoje O canal dela é letra B+, E ela tem aí Nos últimos 30 dias Uma entrada de 20.000 Novos inscritos no canal Que é um número fantástico, hein? Dá aí mais ou menos o quê? Quase 700 por dia Muito bom, né? Aqui, pessoal No centro Eu sempre gosto de comentar Isso aqui Esse de verdinho aqui Tá vendo? Isso aqui, pessoal São ganhos estimados A estimativa de quanto Esse canal pode ganhar No mínimo E no máximo Beleza? No mínimo e no máximo Por mês e por ano Por que que eu tô falando isso? Tem canal que eu vi Que calcula também Mas eles calculam isso aqui Pensando Que isso aqui é o valor Que a pessoa tá ganhando E não é uma estimativa Isso aqui não serve pra calcular É só pra gente ter uma noção De quanto ela pode ganhar Calcular mesmo, pessoal É por visualização E como funciona? Vocês vão perceber Depois que eu calcular Por visualização Que o número que ela tá ganhando Próximo Que ela tá ganhando, na verdade Vai tá entre esses dois valores Não é nenhum Nem outro E nem metade Nem nada disso É um valor que tá entre eles ali Como funciona? Eu vou fazer o cálculo Igualzinho o YouTube faz Dentro desse canal aqui Esse canal meu aqui é monetizado também Então eu vou fazer o cálculo Igualzinho o YouTube faz Esses valores aqui Eu só vou comentar Pra vocês terem uma noção No final Que realmente O valor que eu fiz Vai tá entre esses dois valores aqui Tá falando que ela pode ganhar De cinco mil e seiscentos Até oitenta e nove mil e quatrocentos dólares Por mês E por ano De sessenta e sete mil e cem A um milhão e cem mil dólares Se fosse o valor máximo Que ela tava feita Mas não é isso Vamos fazer a continha Que vocês vão ter uma noção Vai dar um valor fantástico Claro, eu já vi aqui Que vai dar um valor muito legal Mas não é tanto assim também não Vamos lá Vinte e dois milhões Trezentos e sessenta e um mil Visualizações Então vamos jogar na calculadora Vinte e dois milhões Trezentos Esqueci outro número E sessenta e um mil Sessenta e um mil Deixa eu ver se tá certinho Se eu não errei nada Vinte e dois milhões Trezentos e sessenta e um mil Beleza Primeira coisa, pessoal Isso aqui que eu tô analisando São tudo dados públicos, tá? Todo mundo que criar um canal É você que vai criar o canal Tenho certeza Depois que eu expliquei aí Que a gente vai crescer junto Vai trocar uma ideia Vai conseguir Aí ganhar um dinheirinho extra Com o YouTube Você também vai ter seus dados Divulgados aqui Isso aqui Todo mundo tem os dados Divulgados aqui É só você criar um canal Você se torna uma pessoa pública Beleza? Então vamos lá Primeira coisa Eu vou dividir isso aqui por mil Por que que eu vou dividir por mil? Porque o YouTube usa duas métricas E nela é preciso que divida por mil São elas CPM RPM CPM O que que é? Custo por mil O que que seria? O valor que o YouTube cobra Pra transmitir mil propagandas Dentro da plataforma Então o YouTube pega lá A empresa que é Ah, eu quero transmitir propaganda No YouTube Beleza Quanto que você cobra? Eu cobro x valor Pra cada mil propagandas Aí o YouTube vai Transmitir essas propagandas E pega esse valor do CPM E repassa uma porcentagem dele Claro, né? Não é tudo Senão o YouTube não ganha nada Pega uma porcentagem Pra pagar os criadores de conteúdo Certo? Que são os YouTubers E aí? Como que ele paga? Na hora de pagar Você já deve ter reparado Que nem toda visualização Tem propaganda Talvez essa que você está assistindo agora Não tenha nenhuma Ou talvez tenha várias Porque é o algoritmo do YouTube Que distribui essas propagandas Dos vídeos Tá? E nem sempre tem Ou algumas vezes Tem até muitas E aí como é que o YouTube faz então? Ele tem a segunda métrica dele Que é o RPM Receita por mil É um valor que ele vai pagar Para os criadores de conteúdo Um pouco abaixo do CPM Que foi o que ele recebeu ali E separou uma porcentagem Por quê? Porque ele vai pagar qualquer visualização Não importa se tem ou não propaganda Ele vai pagar aquele valor ali Só que esse valor Ele é muito variável Ele varia de canal pra canal De vídeo pra vídeo De dia pra dia De mês pra mês Tem muitas variações Do tipo de propaganda Do tipo de vídeo Tem muita coisa que varia Que faz isso aí Aumentar e diminuir Esse custo E aí como é que a gente vai fazer então? Se é tão variável assim? Vamos usar o valor médio nacional Que é em torno de um dólar Um dólar e pouco A última vez que eu olhei Estava um dólar e sete Eu sempre falo isso nos vídeos Estava um dólar e seis Depois eu olhei Estava um dólar e sete A média nacional Que eles pagam Pros criadores do Brasil Tem alguns que ganham mais Alguns que ganham menos Mas é sempre em torno de um dólar e sete Eu gosto de arredondar pra um dólar Pra errar menos ainda Tá? Então a gente vai multiplicar por um dólar Nem precisava Vai dar o mesmo valor Eu sei Só que vai dar em dólares agora Isso aqui são dólares 22.361 dólares Se fosse reais Já seria muito dinheiro, né? Mas como são dólares É muito mais E eu quero saber isso aqui em reais O real hoje tá 4,70 Então eu só vou multiplicar por quatro Deu aí 105 mil reais em 30 dias E em um ano Daria Vezes 12, né? Em um ano daria 1.261.000 Lembrando, pessoal Que esses valores Quando são muito altos Imposto de renda Taxa pra sacar De conversão E várias outras taxas Que são cobradas mensalmente O youtuber perde mais ou menos 35% Quer dizer que desses 1.261.000 Ele vai pagar mais ou menos 440.000 Só de taxas e impostos Isso mesmo Isso tudo aqui Vai embora Em taxas e impostos Mas ainda vai sobrar um valor muito legal Muito bom Gostei bastante, pessoal De ter feito o vídeo do canal dela Adorei conhecer esse canal aqui Vou continuar com certeza acompanhando Não deixe de se inscrever De deixar aquela dica pra mim De quem você quer ver por aqui De dar o like no vídeo E de vir aqui Pensa na minha ideia, hein? Crie um canal Ou se você já tem um canal Corre na minha playlist aqui Pra você não perder nada Vai ter dicas muito boas aqui Vai ter toda semana Tem dica nova aqui Obrigado por ter ficado até aqui, pessoal E até o próximo Losing time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes Embrace the blast Sleepless nights And headaches stuck Restlessness to hell and back What's my purpose? What do I grab? A slippery surface A heart attack Sleepless nights E aí E aí E aí E aí